Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo dessa série Modo Carreira Goleiro aqui no AFC. Como vocês viram no episódio passado, nós tomamos uma goleada do Chelsea, inclusive eu fui substituído no meio do jogo, e hoje nós temos um jogo muito difícil, bem mais difícil que o Chelsea, eu acredito, que é o Manchester City. Então, bora lá, hoje a gente precisa ganhar e vamos tentar fazer a melhor partida possível para não ser substituído, ok? Bom, vamos ver aqui. Eu estou pensando em contratar uma assistente pessoal para mim, contra T, inclusive, nós estamos precisando. Então, bora lá, vamos dar uma olhada aqui na classificação. Nós estamos em sexto colocado, o Manchester City que a gente vai jogar contra agora está em segundo colocado, então a gente precisa ganhar. Se a gente ganhar, a gente vai lá para... Se o Manchester perder e nós ganharmos, a gente vai para a segunda colocação. Então, a gente precisa ganhar. Então, bora lá, dia de jogo contra o Manchester City, bora! Bom, galera, então já estamos aqui no jogo. Pelo que eu vi, vai ser igual o Chelsea, o Manchester City está vindo com tudo, né? O segundo colocado. Então, eles têm que ganhar e nós precisamos ganhar também. Só que, cara, o time do City é o City, né? Haaland, Grealish e companhia. Não deixa chutar, não deixa chutar, vamos tirar. Nossa, na cara do gol. Tirar, pô, vamos tirar. Isso! Lá vem o City de novo. Olha o Haaland passando. Não pode deixar chegar no Haaland. Não deixa bater. Boa! Isso aí. Bora marcar. Vamos para frente, vamos para frente, vamos para frente. Lá vem o Haaland. Não deixa chutar que aí é gol, hein? Não deixa chutar que aí é gol. Haaland. Nossa, o cara é tão... Boa, vamos tirar. Vamos tirar. Isso! Lá vem os caras de novo. Vamos marcar, time. Vamos marcar, ó. Eu não consigo fazer milagre sozinho igual o Chelsea. Nossa! Cara, sorte que o Haaland perdeu, velho. A cara do gol, velho. Vamos sair aí. A coisa vem de novo. Nossa, agora toma o contra-ataque. Nossa, que lançamento, hein? Marcar direito, ó. Não deixa bater. Vai entrar para dentro para bater. Boa! Que defesa! Pô! Bora marcar direito esse negócio aí, velho. Olha a defesaça. Boa! Ó, vamos sair curto lá, ó. Já vai para a marcação. Vai entrar para dentro da área de novo para bater. Não deixa bater. O Willis bate bem. Haaland, então. Não, não era o Haaland. Era o De Bruyne. Boa! Isso aí, time. Pô, a gente está jogando em casa, velho. A gente precisa ganhar. Boa! 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 1x0 para a gente. Isso aí, caramba. Bora segurar agora. Boa! E que golaço, hein? Não deu para o Ederson. É isso aí, cara. Fazer gol e segurar agora. Vocês fazem a parte de vocês aí que eu vou tentar fazer a minha parte aqui. Boa! É isso aí, pô. Vamos lá. Vamos aparecer, né, time? Aparecer, né? Qualquer coisa tem de novo. Ah, velho. O time não aparece, velho. O time não aparece, cara. Que vacilo, hein? Pô, volta de novo, cara. Isso aí é falta, hein? Muito vacilo das águas, ó. Aparece, cara. Aparece, ó. Vamos aparecer, ó. Custa nada aparecer. Pô, está vazando 1x0 para a gente. Lá vem os caras de novo. Lá vem os caras de novo. Os caras estão... Os caras vão vir forte, velho. Vão vir forte, ó. Ah! Marcar, time. Vamos marcar. Ah, pô. Deixa o cara chutar sozinho. Como que eu vou pegar uma bola dessa aí, ó? Defensável. Ó, vamos voltar, ó. Vamos jogar certo esse negócio. Bom, acabou o primeiro tempo. Não está fácil. O primeiro gol foi de vacilo. Do zagueiro, que podia ter voltado a bola. E eu acho que foi falta. E agora a gente tomou um gol por erro de marcação, né, cara? Então, era indefensável. Tinha que fazer. Bora para o segundo tempo, então. E a gente precisa converter esse placar. E vou tentar fazer o possível para não tomar mais gol, né? Boa! 2x2. Isso aí, time. Pô. Bora fazer gol. Bora ganhar. Bora ganhar. A gente precisa ganhar. O jogo está 2x2. A gente precisa segurar, né? É... Eu já tomei um gol. O objetivo era não tomar um gol. Já tomamos o primeiro gol. Ó, lá vem o Manchester City de novo, hein? Bora marcar direito. Se vocês marcar direita, eu faço o meu papel aqui. Ó, marcar. Se o cara receber sozinho, vai ser gol. Vem, 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 vem. Boa. Olha lá, vem o Manchester City de novo, hein? E a gente está com risco de ser substituído. A gente precisa defender. A gente não pode tomar mais nenhum gol. Não deixa o Rolando chutar. Boa. Isso aí, isso aí. Gol. Vamos! 3x2, viramos. Isso! O time está com raça. Devia ter feito isso contra o Chelsea, né? Mas... Que golaço. Golaço, golaço do Paquetá? Não. Fornaus. Ah. A gente está ganhando e eu fui substituído de novo, velho. A gente não está numa boa fase. A gente não está numa boa fase. Nossa, cara. O Manchester City... Fui substituído e o Manchester City virou para 5x4 o jogo ainda e a gente perdeu, cara. Bom, galera. Quase que a gente caiu para a reserva. Então, a gente precisa treinar para se manter na titularidade. E agora nós temos um jogo da Europa League. Então, a gente precisa jogar muito bem para a gente não ser substituído novamente, porque a gente já foi substituído em dois jogos seguidos. Bora lá, né? Fazer o quê? Bom, lá vem o time para o contra-ataque. A gente está com risco de ser substituído novamente. Então, a gente precisa segurar. Vamos, 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 vamos. Eu? Isso aí é falta, hein? Isso aí é falta, hein? Pô, devia ter encaixado, né? O punho não está em G. Tinha que ter encaixado essa bola. Mas defendemos. O importante é que não foi gol. Vamos achar alguém para tocar? Já que ninguém aparece, eu apareço, então. Oxi. Bora. Ah! De novo. Vacilo de novo. É. A má fase pegou valendo. A má fase pegou valendo. E aconteceu de novo. A gente foi substituído novamente. A gente não está em uma boa fase. E é isso. Perdemos de 3 a 1 ainda, inclusive. Bom, galera. Então, perdemos o jogo da Premier League para o Manchester City. De 5 a 3, se não me engano. Fomos para a décima colocação. Perdemos o jogo na Europa League. Não conseguimos os 3 pontos. Então, não está fácil para a gente, né? Não está fácil. Nem um pouco fácil. Eu acho que o sonho de a gente ir para o Real Madrid está ficando um pouco mais distante, né? E, galera, o próximo jogo é contra o Liverpool. Então, não está fácil para a gente, cara. Não está fácil. Então, no próximo episódio, vamos ver se a gente consegue melhorar. A gente vai ter que treinar bastante para fazer uma boa partida contra o Liverpool. Porque, se não, daqui a pouco o time vai querer que a gente saia do time, né? Do jeito que a gente está jogando. Então, é isso. A gente não está em uma boa fase. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. Deixe seu like. Deixe um comentário sobre o que você achou dessa nossa fase. A gente fez bastante cagada. E é isso. Até o próximo vídeo.